Oi gente, esse é o canal David Bassotto e hoje eu vou dar sequência ao vídeo anterior que eu mostrei os filmes pra vocês que eu tenho aqui na minha coleção, porém, eu mostrei em DVD e hoje eu vou mostrar em Blu-ray. Não se esqueça já de se inscrever no canal se você não é inscrito pra você receber tudo que eu posto aí e, gente, fiquem até o final do vídeo, tá? Por favor, vai ter muito filme legal. Eu sei que você tá curioso pra saber o que eu tenho na coleção, né, de Blu-ray. Gente, vamos lá? E vamos começar com Extraordinário. Esse aqui é oriundo de um livro, tá? Se você não sabe, procura lá o livro que é bem legal também e esse filme é muito bonitinho. Edward, Mãos de Tesoura. Esse filme aqui é o clássico também da sessão da tarde e é muito legal. Se você é mais novo e tal e não assistiu, procura esse filme aqui pra você assistir. Na Natureza Selvagem. Esse aqui é um filme muito legal, um filme biográfico e também vem de um livro, tá? Então procure o livro lá que é bem legal. Histórias Cruzadas. Esse filme é muito bom. Também vem de um livro. É, o pessoal gosta bastante, né, de fazer filme das histórias dos livros. Falando em filmes de livros, olha aqui outro. It, a coisa. Esse aqui também é de um livro do Stephen King. Essa aqui é uma versão bem bonita, tá vendo? Ela tem essa luva. É uma edição canadense e ela é 4K, tá? Blu-ray. Olha que bonito essa edição aqui. Então ela vem a mídia 4K e a mídia em Blu-ray, tá? Aqui, tá vendo? Dois. Essa aqui é uma refilmagem. Tem a versão clássica, mas essa aqui é muito mais aterrorizante, eu acho, porque ela é mais atual, dá um certo medinho. A outra, eu acho que por conta dos recursos, por ser um pouquinho antiga, ela dá até meio que faz o contrário, né? Ela dá vontade de você rir. Então assistam essa versão aqui. Outro baseado em livro, agora um nacional, Capitães da Areia. Esse filme aqui é muito bom também. É uma adaptação do livro do Jorge Amado. Ainda no nacional, aqui, De Pernas para o Ar. Eu gosto muito da Ingrid Guimarães. Eu acho que ela tem na veia essa coisa cômica e de você olhar para ela e você já ri. O Gato de Botas. Eu gosto bastante dessa animação. Olha a capa que bonita. Ela brilha, é meio holográfica. Tem dois discos e essa luva bem bonita aqui que acompanha o DVD. É um DVD em 3D e tem o Blu-ray. Eu falei DVD, né? Tem o disco, na verdade. Em 3D e o disco normal em Blu-ray. Gente, se tem um filme que eu sempre assisto quando está passando, passa 10 vezes eu assisto. Não assisto inteiro, mas assisto um pedaço, né? Porque é bem longo. É esse aqui, Titanic. Vocês viram no vídeo anterior que eu tenho a versão em DVD e tem essa versão aqui em Blu-ray. Esse aqui tem dois discos. É uma edição de luxo. Ele vem numa luva bem bonita. Essa edição aqui tem dois discos. Vou abrir aqui pra vocês verem. Um disco é com extras e um disco é o filme Titanic. Priscila, a Rainha do Deserto. Quem nunca assistiu Priscila, a Rainha do Deserto? Também na sessão da tarde. Se você não assistiu, assista. É bem legal. Acompanha aqui o trabalho de umas drag queens. É uma comédia australiana. É muito bom esse filme. A trilha sonora também é bem legal. A Bela e a Fera. Essa aqui é edição bem bonitinha. lançada. Eu acho que foi ano passado, né? Muito bonitinho esse filme aqui. Divertidamente. Que filme legal. Gente, as animações. Eu gosto muito das animações da Pixar. Esse aqui tá na lista dos meus preferidos. Moulin Rouge. Amor em Vermelho com Ken Nicole Kidman. Gosto bastante desse filme também. Um musical. É muito bom. O Cisne Negro. Um filme aqui que dá várias interpretações aí. Cada um que assiste tem uma interpretação, né? Entende de um jeito. Ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz por esse papel aqui. Natalie Portman. Gosto bastante dessa atriz também. O Quarto de Jack. Gente, que filme triste, né? Ganhou aqui em 2015 o Oscar de Melhor Atriz pelo papel. Muito bom esse filme. Banana. Aqui. Meu malvado favorito. Ah, que bonitinho esse aqui. Olha ele. Up. Altas Aventuras. Pra mim tá lá. Lado a lado com o Ollie. Que eu gosto muito. Esse filme aqui é muito bom, né? Todos os filmes, né? Eu falo que é bom, mas eu adoro animações. E esse aqui, particularmente, eu gosto muito mesmo. Esse aqui tem dois discos, tá? Ele vem dois discos. Um é de extras e um tem o filme propriamente dito. Guardiões da Galáxia, volume 2. E Guardiões da Galáxia, volume 1. Jack Nicholson. Aqui. Um estranho no ninho. Esse aqui também vem de um livro. Ganhou Oscar. Ganhou Oscar de Melhor Filme. Ganhou cinco Oscar também. Se você não assistiu, assista. Esse aqui é a mesma coisa do Titanic. Se estiver passando, eu assisto. O Diabo Veste Prada também vem de um livro muito bom. O Diabo Veste Prada. Meryl Streep tá demais, demais, demais a conta. Boa Noite Mamãe. Esse é um filme que me deixou um pouquinho perturbado. Gosto de filme assim. Antes de Dormir, com a Nicole Kidman também. Vocês veem que eu gosto bastante. Falando em Nicole, tem esse aqui, os outros, que eu não mostrei no vídeo anterior. Porque eu esqueci. Depois eu achei ele perdido ali. Os outros. Tá? Esse aqui é em DVD. Voltando pro Blu-ray. O Rei Leão. Olha que bonitinho essa edição. Tem um disco, edição Diamante. Tem uns extras aqui também. Sex and the City 2, o filme. Uma Chamada Perdida. Gosto muito desse filme. Muito. O Exorcista. Esse aqui é o exorcista que eu gosto. Não aquele do filme do DVD. Esse aqui é muito bom. Outro filme que você fica lá tentando entender. Esse aqui. Donnie Darko. Esse filme aqui é muito bom. Também é um filme bem antigo. Essa aqui é edição do diretor. O Iluminado. Laranja Mecânica. Ambos excelentes. Invocação do Mal. Uma Noite de Crime. Esse aqui é o primeiro da franquia. Esse aqui é o que eu mais gosto. O Massacre da Serra Elétrica. Psicose. Esse aqui também. Aquela famosa cena do chuveiro. Se você não assistiu, está perdendo. Sexta-feira 13. Esse aqui é o primeiro. Lá de 1980. Bebê de Rosemary. Ou Bebê de Rosemary. Esse aqui é um filme assustador. Do terror das antigas, né? Que dava medo na gente. A Origem. Com Leonardo DiCaprio. Precisamos falar sobre o Kevin. Um excelente filme. Excelente filme. De um livro também, tá? Ambos. Tanto o livro quanto o filme são muito bons. Beleza Americana. Com Kevin Spacey. Ótimo. Ótimo nesse filme. Chicago. Ótimo filme. Ótimo musical. Celton Mello. O palhaço. Ele atuou, dirigiu. O roteiro é dele. Muito bom esse filme. Faroeste Caboclo. Ainda não assisti esse aqui. Lacradinho. Qual é o seu número? Esse aqui também é de um livro. Uma comédia romântica. Essa versão aqui tem Blu-ray e DVD. Então estão dois discos aqui. Os Candidatos. Versão estendida. Um filme bem engraçado. Clube de Compra Dallas. Esse aqui ganhou três Oscars. É um filme excelente. O Grande Gatsby. Esse aqui eu não assisti ainda. Tá lacradinho porque eu quero ler o livro antes. Porque ele também vem de um livro, tá? Os Pássaros. Uma edição aqui de 50 anos de aniversário. Essa edição aqui, ó. Que luva bonitinha. Do Alfred Hitchcock. Aqui é a capinha normal. E por dentro você vê aqui que tem o disco e um card. Que era o cartaz do filme. E veio também esse brinde aqui. E olha que bonito. Essa aqui, gente. O box com os oito filmes do Harry Potter. Tá? É uma edição relativamente simples. Tá vendo? Aqui vem quatro discos. E no outro também quatro discos. A edição não é nem aquela caixinha de Blu-ray mesmo. É uma caixinha de DVD. Eu acho que era pra caber mais, né? Por último, mas não menos importante. Esta edição aqui de Tubarão. Edição de colecionador. Ele veio em uma lata. É bem bonito. Eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Um folhetinho aqui falando da cópia digital. Que tinha até 2014, né? Pra baixar. Esse aqui é um imã, tá? Do Tubarão. Olha que legal. E aqui tem a luva dele. Dentro da luva tem aqui um livrinho. E o filme. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, pra você receber as novas atualizações. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.